Coisa tá feia pra Fluminense, Vitória e Corinthians, um deles pelo menos deve ser rebaixado e nesse vídeo aqui a gente vai analisar a tabela da Série A, ver como é que tá a disputa pelo rebaixamento ver como é que tá também a disputa pelo título, vamos passar ali por Botafogo e Palmeiras e falar sobre o jogo de hoje também entre Atlético Mineiro e Grêmio, quem é favorito? Então bora, mete marcha e vamos nessa! Fala meu irmão, Diogo Cunha aqui mais uma vez pra falar sobre agora Série A, né? Tô voltando aí a fazer os vídeos de Série A, né? Eu sei que vocês gostam mais da Série B, da Série C e tudo mais, o meu público é esse mas vamos falar sobre Série A também, tem muita gente pedindo aí nos comentários vídeos sobre Série A vamos ver se anda a Série A aqui no canal, então não deixa de se inscrever e curtir esse vídeo, cara você curtir, a parte mais importante pra você que é meu inscrito é curtir esse vídeo pra que ele chegue o mais longe possível pra ajudar o canal, né? porque a Série A tá ainda caminhando, aqui tá dando uma rateada no canal vamos ver se ela cresce um pouquinho aqui no canal porque ano que vem os times que subirem da Série B estarão na Série A, obviamente então a gente vai falar muito sobre Série A no ano que vem vamos começar agora a botar esse vídeo lá no alto eu vou botar aqui a tabela da Série A pra gente começar a conversar sobre a situação de Fluminense, principalmente, né? vou falar ali, vou fazer uma apanhada, né? Você que já tá acostumado aqui com o canal a gente fala sempre sobre a tabela dos campeonatos brasileiros, né? de todas as séries, de todas as divisões e a gente vai fazer mais ou menos isso só que a gente vai focar aqui nessa situação da briga contra o rebaixamento vou falar também sobre o título e sobre um jogo se eu não me engano, é um jogo atrasado da sexta rodada por aí mas a gente vai falar sobre esse jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio mais pro final do vídeo, você que quer ver só sobre esse jogo dá uma avançada aí, vou deixar aqui embaixo na descrição a hora em que eu vou falar sobre este jogo, beleza? então olha só, rapaziada, vamos falar sobre essa situação aqui na zona do rebaixamento, tá? Atlético Mineiro, cara, praticamente já está rebaixado nove pontos atrás do Fluminense, com um jogo a mais que o Fluminense, né? então pode ficar ali a mais pontos ainda de distância pra sair se você for ver aqui, ó, o Atlético já completou as 29 rodadas, né? os 29 jogos, então o Atlético ele tem 29 jogos completos o Fluminense que está fora tem um jogo a menos e o Atlético Paranense que é o próximo time tem dois jogos a menos então poderia estar a 13 pontos, por exemplo, do Juventude que é o primeiro time ali com 29 jogos então até o presidente do Atlético, o Nense, disse que o time já caiu que está planejando a Série B 2025 então o Atlético Paranense joga agora pela honra pra honrar sua camisa até o final do campeonato o Cuiabá é um time que está lutando, né? está lutando, também tem um jogo a menos em relação ao Fluminense então a gente está a quatro pontos de sair da zona de rebaixamento o Cuiabá está tentando lutar, é muito complicado, né? a situação do Cuiabá está muito complicada mas vem aí de um grande jogo contra o São Paulo, né? fez um gol no iniciozinho, dois gols ali no primeiro tempo e venceu o São Paulo cara, o Cuiabá perder nesse jogo pro São Paulo estaria na mesma situação que o Atlético-Goniense praticamente rebaixado, né? mas conseguiu sobreviver mas a situação entre Fluminense, Vitória e Corinthians eu não vou botar ainda o Atlético-Paranaense que está muito ameaçado nesse momento porque o Atlético tem dois jogos a menos tá? e um deles é contra o Fluminense o Atlético vencer nesse jogo atrasado contra o Fluminense está bem mais tranquilo mas ainda não vou botar o Atlético como um desses três que, cara, entre esses três aqui Fluminense, Vitória e Corinthians um deles vai cair tá? e aí a gente faz uma análise de tabela, né? e de como o time está jogando, né? o futebol atual do time, né? o que que está rolando? cara, entre Fluminense Corinthians e Vitória todo mundo está vendo que eu sou tricolor todo mundo aqui no canal sabe, né? que eu torço pro Fluminense mas nas minhas análises eu tento não ser clubista, né? e cara, entre Corinthians e Fluminense e Vitória eu acho que quem está jogando pior neste momento da temporada, né? nos últimos dois jogos aí três rodadas é o Fluminense tá? acho que quem está jogando pior futebol é o Fluminense um time sem raça um time nervoso, tá? um time que está errando muitos passes é um time que não consegue fluir em campo, né? não se encontrou, né? o Fluminense se perdeu ali após a derrota pro Atlético Mineiro na Libertadores até um pouco antes disso já estava ele jogou bem contra o Botafogo antes de ser eliminado no Brasileiro, né? ele jogou no Brasileiro com o Botafogo e depois foi eliminado pro Atlético Mineiro o Fluminense jogou muito bem contra o Botafogo mereceu vencer acabou perdendo o jogo e aí depois da eliminação fez dois jogos ruins ruins o jogo contra o Atlético Mineiro foi uma vergonha tá? muito mal era pro Atlético Mineiro ter vencido esse jogo tranquilamente foi só um a zero gol no final e o jogo contra o Cruzeiro o primeiro tempo foi muito ruim também o Cruzeiro poderia ter aberto o placar ali duas ou três vezes o Fluminense poderia ter perdido aquele jogo porque é um time nesse nível de tensão que o Fluminense está tá difícil de reagir, né? de virar jogos então o Fluminense conseguiu se segurar no primeiro tempo fez o gol no segundo tempo uma jogadaça de ganso e áreas e ganhou o jogo mas beleza o Fluminense não tá jogando tão bem Vitória e Corinthians, cara o Vitória principalmente tá jogando eu acho que entre esses três é o que tá jogando melhor tá? mas calma eu vou explicar o que eu tô dizendo Vitória eu acho que é o que tá jogando melhor e o Corinthians depois de uma ascensão também deu ali uma estabilizada agora no nível um pouquinho abaixo o Corinthians estava jogando melhor mas caiu um pouquinho de produção mas ainda assim tá jogando melhor que o Fluminense, tá? mas existe uma coisa chamada potencial do time, tá? o potencial técnico de Fluminense e Corinthians, né? tem jogadores pra jogar muito mais do que estão jogando, né? coisa que o Vitória parece que tá chegando ali no seu limite, né? o Vitória parece que tá no limite do seu elenco não no limite ainda tem um pouquinho pra crescer ainda tem um espacinho pra crescer mas o Vitória tá jogando o que pode, né? Fluminense e Corinthians não estão jogando abaixo então não quer dizer que eles vão chegar no potencial deles, né? óbvio que não mas pode ser que chegue então por isso eles têm um pouco de esperança também um desses três vai ser rebaixado um desses três com certeza vai ser rebaixado talvez dois sejam né? dos três eu acho que nesse momento nesse momento ali tá mais pra Fluminense e Vitória serem rebaixados e o Corinthians escapar é... mas o Atlético Paranaense pode entrar nessa onda por isso que eu falei que um deles com certeza vai cair porque é difícil que os três escapem, tá? Corinthians, Fluminense e Vitória eles teriam que empurrar Bragantino, Juventude e Atlético Paranaense por exemplo pra trás deles, né? então muito difícil os três passarem três times assim então eu acredito que pelo menos um deles vai ser rebaixado agora o Atlético Paranaense tá na mira o Atlético Paranaense pode ser ultrapassado por dois deles, né? então pode ser que só um entre Fluminense, Vitória e Corinthians seja rebaixado é... é difícil nesse momento falar qual vai ser o time rebaixado se for um só, né? entre Fluminense e Vitória é complicado da gente falar eles se enfrentam ainda pode ser um jogo decisivo nessa luta, né? se não me engano é no Barradão esse jogo é na casa do Vitória o Vitória já venceu o Fluminense no Maracanã vai ser um jogo ultra decisivo ali, né? naquele momento do campeonato mas se eu tivesse que falar dois os dois mais ameaçados nesse momento pra mim Fluminense e Vitória o Fluminense depende muito desse jogo atrasado contra o Atlético Paranaense que é no Maracanã o Fluminense vai ser nesse jogo dali passa inclusive o Atlético, né? vai a 33 o Atlético vai com 31 mas ainda o Atlético com um jogo a menos em relação ao Fluminense é... então tudo pode acontecer nessa briga contra o repartamento mas nesse momento acho que o Fluminense e Vitória são os times mais ameaçados acredito que o Corinthians não vai cair tá? já já falei muito aqui que eu achava que o Corinthians estava condenado mas voltou a jogar muito bem, né? o Corinthians conseguiu ganhar pontos ali a gente pode dar uma olhada aqui na tabela deles, né? rapidamente o Fluminense tem o Fla-Flu pela frente Corinthians e Atlético se enfrentam aqui, né? e o Vitória pega o Bragantino em casa na próxima rodada então o Fluminense com certeza tem a chave mais difícil na próxima rodada e depois olha aqui, ó é Vitória e Fluminense já aqui na trigésima primeira rodada temos os dois se enfrentando enquanto o Corinthians enfrenta o Cuiabá vocês estão vendo? a tabela do Corinthians também a tabela próxima do Corinthians né? a recente é um pouco mais tranquila mas aí enfrenta o Palmeiras enquanto o Fluminense enfrenta o Grêmio e o Vitória vai visitar o Atlético Paranaense então os próximos três jogos os jogos do Fluminense são os mais difíceis pega Flamengo Vitória e Grêmio em sequência e nesse meio aí pega esse jogo atrasado do Atlético Paranaense então talvez dentre os três o Fluminense seja o que está mais ameaçado de rebaixamento e pra falar aqui rapidamente sobre a briga pelo título cara, eu acho que tá difícil de tirar esse título do Botafogo nesse momento né? o Botafogo tá jogando um futebol muito, muito bom muito consistente acredito que o Fortaleza já esteja ficando para trás Flamengo esquece título tá entre Botafogo e Palmeiras mesmo e tem um detalhe muito importante que eu não sei se você está tentando acho que é lá pra frente é por aqui ó, 35ª rodada é isso? talvez seja na 36ª 36ª rodada um detalhe que você talvez não esteja tentando temos esse jogo marcado aqui por dia 1º de dezembro um domingo entre Palmeiras e Botafogo se você analisar a tabela aqui né? a gente tá na 30ª rodada né? a gente vai pra 30ª rodada se eles chegarem nesse ponto na 36ª rodada né? e após a 36ª rodada faltarão apenas duas rodadas se chegar nesse ponto aqui com apenas três pontos de diferença entre eles né? mesmo número de vitórias praticamente né? o Palmeiras vem sendo iguala e o Palmeiras com um pouco mais de saldo se chegar nesse ponto esse jogo aqui pode definir a liderança do campeonato certo? tá de acordo comigo né? se mantiver desse jeito é a liderança do campeonato sendo decidida nesse jogo aqui que vai ser no Allianz Parque beleza só que acontece que no dia 30 de novembro né? ou seja um dia antes desse jogo está marcada a final da Libertadores e todo mundo sabe que o Botafogo aí enfrentando um penharol na semifinal tem muita chance de chegar na final né? então se o Botafogo chegar a final da Libertadores este jogo aqui terá que ser adiado pela CBF tá? terá que ser adiado só que não temos datas livres entre as semanas porque olha aqui ó depois é um jogo na quarta um jogo no domingo e acabou o campeonato tá? então não temos datas disponíveis para adiar esse jogo entre o campeonato então talvez a CBF tivesse que adiantar este jogo aqui só que também não tem data livre olha aqui ó não tem data livre essa semana aqui de data livre né? uma semana aqui é jogo também de Copas é jogo de data FIFA então provavelmente os times não vão querer também jogar um jogo tão importante em data FIFA porque eles vão ter muitos desfalques tanto o Botafogo quanto o Palmeiras tem muitos jogadores convocados então o que que pode acontecer? pode ser que esse jogo entre Palmeiras e Botafogo pode ser que o campeonato acabe tá? acabe em a 38ª rodada e Botafogo e Palmeiras tenham que jogar esse jogo perto do Natal por que perto do Natal Diogo? porque olha aqui no dia 8 acaba o campeonato no dia 11 se eu não me engano ou no dia 13 é 11 ou 13 começa o Mundial então se o Botafogo vencer a Libertadores e tiver que jogar o Intercontinental agora não é mais Mundial né? se o Botafogo tiver que jogar o Intercontinental ele vai ter que viajar pra Dubai pra Arábia Saudita alguma coisa assim vai ter que viajar não vai poder jogar contra o Palmeiras vai jogar lá os jogos do Intercontinental quartas de final semifinal final se chegar é lá no dia 17 de dezembro 18 de dezembro e aí volta pro Brasil pra jogar esse jogo contra o Palmeiras perto do Natal então cara esse jogo entre Botafogo e Palmeiras se tornou aí algo uma incógnita de quando vai acontecer esse jogo pode ser a final do campeonato depois que o campeonato terminar então pode ser realmente uma coisa muito interessante e pra falar aqui sobre nesse momento pra mim Botafogo é o favorito ao título tem um jogo acho que é da sexta rodada se eu não me engano hoje é então esse jogo hoje aqui da sexta rodada Atlético Mineiro e Grêmio cara quem é favorito pra esse jogo? geralmente o Atlético é favorito jogando dentro de casa mas é um time que tá muito desfalcado tem nove jogadores desfalcados desfalcando o elenco do Milito entre jogadores suspensos lesionados e convocados então vai um time muito muito modificado o Atlético tá focado nas copas tá na semi da Copa do Brasil tá na semi da Libertadores o Milito tá com medo de perder jogadores importantes tá poupando o máximo que pode então o Atlético vai com um time muito modificado pra esse jogo de hoje o Grêmio do Renato Gaúcho tem de volta ali sua dupla de zaga o Rodrigo Eli e o Gêmer estão de volta eles estavam lesionados devem ser titulares o Kahneman nem viajou pra Belo Horizonte e devem realmente jogar aí com o melhor que eles têm o Pavon e o Mike eles voltaram a ser relacionados também devem ficar no banco de reservas o Pavon um cara que faz muita falta então o Grêmio vem um pouco mais forte pra esse jogo contra o Atlético pra mim o Grêmio é um pouco favorito por conta dos desfalques do Atlético Mineiro acredito que o Grêmio seja o favorito pra esse jogo de hoje comenta aqui embaixo quem que você acha que vai ser rebaixado na Série A quem que você acha que vai ser campeão e o favorito pra esse jogo de hoje obviamente se inscreva no canal e por favor não deixa de curtir esse vídeo pra ajudar o torcedorismo a crescer também na Série A você que é meu inscrito cara mora no meu coração tenho certeza que vai me ajudar com essa curtida aí então até o próximo vídeo tamo junto valeu e falou e aí